Agora 6h50, eu volto então ao Cefap com Marcos Couto, 10h para 7h da noite, Marcos, perdão Marcos 10h para 7h, Chumar, voltamos a falar ao vivo aqui do Cefap com o Coronel Comandante da Polícia Militar do Estado de Sergipe Comandante-Geral, Coronel Marconi Cabral Comandante, o senhor foi aplaudido a poucos instantes aí pelos aprovados do último concurso E qual o sentimento do senhor neste momento de irá a promoção para esses que foram recém-aprovados Qual o sentimento do senhor neste momento de festa? Boa noite Boa noite, boa noite, Chumar, boa noite aos telespectadores Olha, o sentimento é de missão cumprida até essa etapa, né? Os candidatos, foi uma luta muito grande deles junto ao governador do estado Que fez um esforço muito grande e hoje está cumprindo com a sua promessa Estará anunciando aqui a convocação deles E são mais de 300 e poucas pessoas se somando aí para trabalhar junto à segurança pública E com relação aos nossos projetos, trabalhamos muito, nos gastamos muito, lutamos muito Não tínhamos nada palpável na mão e hoje nós temos um projeto que se pode até discutir Ajustar aqui ou ali, mas o importante é que nós temos uma legislação que será inovadora Que será importantíssima para os policiais militares seguirem na sua carreira É correto afirmar que o coronel Marconi Cabral começa a fazer história na polícia militar à frente do comando geral? Não, na verdade o coronel Marconi é apenas uma peça nessa engrenagem A corporação é mais importante do que todos nós E a sociedade sergipana precisa de uma polícia forte, de uma polícia animada, de uma polícia motivada E é isso que nós lutamos O coronel Marconi passa, deixa a sua marca, mas outros virão E o importante é que a corporação permaneça forte para defender os sergipanos Comandante, me permita, o governador Jacques Barreto passou para o senhor a autorização Confirmando o pagamento da GRAE para os policiais militares? Graças a Deus, no dia de hoje nós tivemos uma reunião com o governador do estado O presidente do TRE, o secretário de segurança E que nós conseguimos ajustar A situação financeira do estado realmente é muito difícil Está lutando para pagar o salário no próximo dia 11 integral de todos os servidores Mas graças a Deus o governador foi mais uma vez sensível à causa E nós mostramos que é importante que o policial militar vá para o trabalho com dinheiro no bolso Porque ele precisa se alimentar E essa é uma necessidade básica Então nós fizemos ver isso lá na reunião Porque muitos policiais já estão saindo amanhã para o serviço Só voltaram na segunda-feira E um cartão de alimentação que eles já levam também Mas chega no local e às vezes não recebe Então é importante para garantir que o policial tenha uma melhor dignidade no seu trabalho Para prestar um bom serviço A polícia civil, a polícia militar, a polícia civil que eu falo, DHPP Chegou o pessoal do DIPOL, o pessoal do DENARC, os policiais, o GTA E a questão da polícia militar, o COI Participou na operação que infelizmente os bandidos trocaram tiro com a polícia E infelizmente eles morreram Eles estavam sendo acusados e terem praticado crime contra o tenente Temístocles No bairro Coqueiral Como foi esse trabalho da polícia militar nesse trabalho conjunto? Olha, é importante frisar esse trabalho coeso conjunto da segurança pública no estado de Sergipe A polícia sergipana é uma polícia que cumpre a lei Porém, no momento de confronto entre o policial militar e o meliante Ele é que vai ter que pagar esse preço Porque nós não podemos permitir que nenhum policial nosso tombe junto a meliante E nesse caso, infelizmente, acabaram não se rendendo Uma ação conjunta do COI, da polícia civil E que houve esse êxito, infelizmente foram a óbito Nós não desejamos que ninguém morra Mas, como eu disse, no caso de confronto A polícia militar que defende a sociedade tem que sempre sobreviver no confronto Comandante, muito obrigado pela sua entrevista Eu que agradeço Agradeço o espaço, mais uma vez E dizer que, graças a Deus, a polícia sergipana, a partir de hoje, estará mais motivada E, se precisar de algum ajuste, faremos Mas, estamos num avanço muito grande E eu, cada vez mais, agradeço o espaço Muito obrigado Comandante da polícia militar do estado de Sergipe Gilmar, e aqui a gente chama atenção Aqui foram os recém-aprovados da polícia militar Esses são os futuros policiais militares Que vocês acompanham agora aqui no estado de Alerta Sergipe Gilmar Obrigado, Marcos Obrigado, Marcos